Quem aqui não gosta de um docinho? Vamos para mais um vídeo de avaliar comida, edição doces. Já deixa um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Número 1. Qual sua avaliação para o pavê de chocolate? Número 2. O que você acha do pé de moleque? Número 3. Como você avalia o doce de leite? Número 4. Qual sua avaliação para o waffle? Número 5. O que você acha do suspiro? Número 6. Como você avalia o brigadeiro? Número 7. Qual sua avaliação para o cajuzinho? Número 8. O que você acha da torta de maçã? Número 9. Como você avalia o chocolate ao leite? Número 10. Qual sua avaliação para o milkshake? Número 11. O que você acha de lasanha doce? Número 12. Como você avalia a goiabada? Número 13. Qual sua avaliação para o chocolate branco? Número 14. O que você acha de donuts? Número 15. Como você avalia esse pudim? Número 16. Qual sua avaliação para esse moço de maracujá? Número 17. O que você acha de brownie? Número 18. O que você acha da torta de maçã? Número 18. Como você avalia essa pizza de sorvete? Número 19. Qual sua avaliação para o godão doce? Número 20. O que você acha de Cricri? Número 21. Como você avalia os churros? Número 22. Qual sua avaliação para sushi doce? Número 23. O que você acha de coxinha de morango? Número 24. Como você avalia o pastel de chocolate? Número 25. Qual sua avaliação para o marshmallow? Número 26. O que você acha de Nutella? Número 27. Como você avalia o açaí? Número 28. Qual sua avaliação para pipoca doce? Número 29. O que você acha de bala de goma? Número 31. Qual sua avaliação para geleia de Mocotó? Número 31. Qual sua avaliação para geleia de Mocotó? Número 32. O que você acha de Petit Gato? Número 33. Como você avalia esse bolo de chocolate? Número 34. Qual sua avaliação para bomba de chocolate? Número 35. O que você acha de sonho? Número 36. Qual sua avaliação para esse beijinho? Número 36. Qual sua avaliação para esse beijinho? Número 38. O que você acha de Rocambole de Chocolate? Número 39. Como você avalia a gelatina? Número 40. Qual sua avaliação para pizza de chocolate? E aí, quantas comidas você não gosta? Deixe aqui nos comentários. Vou deixar mais alguns vídeos para você se divertir. Até mais! E aí, quantas comidas você não gosta? Deixe aqui nos comentários. Obrigado.